Bem-vindos à Casa da Arquitetura, neste fim de semana tão especial. Vamos dar início à conversa Cidade-Casa-Texto, que acompanha a exposição que acabamos de inaugurar na Galeria da Casa, Cidade-Casa-Corpo, os mapas e a linguagem. O Diretor-Executivo da Casa da Arquitetura, Nuno Sampaio, vai dizer umas palavras. Ora, muito obrigado. As palavras são desculpas pelo atraso. Estamos só à espera de um dos convidados, que está perdido aqui no trânsito. E pedi-vos também desculpa, não haver ainda lugares para todos. Estamos a trazer mais cadeiras para vos poderem acomodar da melhor maneira. E agradecer aos participantes, à senhora moderadora, que vai ficar com a responsabilidade de apresentar cada um deles. E dizer que normalmente a Casa da Arquitetura tem como experiência, a cada exposição, levantar um conjunto de questões, sobre os temas abordados nas próprias exposições. A gente chama de programa paralelo, é porque são paralelos à exposição. E este não é exceção, esta exposição não é exceção. E, portanto, eu queria deixar-vos tão rápido quanto possível. Entretanto, a pessoa que falta vai se incorporar, o Pedro vai se incorporar. A todos, muito obrigado. E desculpem pelas demoras. São nossos convidados para este momento, Ana Aragão, Gonçalo M. Tavares, Camilo Revelo, Pedro Mechia e Mariana Sendas, que assegura a moderação, e a quem passo a palavra. Boa tarde a todos. O meu nome é Mariana, sou arquiteta. Conheço o trabalho da Ana desde o início e convidou-me para esta moderação. Portanto, falo como arquiteta, mas integro a conversa, porque acredito que a disciplina da arquitetura é muito próxima das ciências, mas é sobretudo próxima das humanísticas. Como dizia Leonardo da Vinci, a melhor definição da arquitetura que eu conheço é cosa mentale. Portanto, existe uma narrativa, acima de tudo, criada pelo arquiteto, porque não inventamos nada, mas compomos de maneiras diferentes a mesma maneira de viver. E, portanto, acho que é muito próximo o discurso e, portanto, acho que foi importante a Casa da Arquitetura dedicar. Muitas vezes nós esquecemos que a arquitetura não é só a construção, mas é também os trabalhos utópicos, os projetos, e que não é obrigatório que chegue a obra. E temos exemplos maravilhosos, como a Casa de Schincler do Souto Moura, que é um projeto, ou casas como a Vila Savoá, que são ícones de arquitetura e que são impossíveis de viver. Portanto, o paradoxo, a contradição e a complexidade da arquitetura é muito superior à construção física das obras. E, portanto, acho que como primeira pergunta, ou pelo menos como... Ah, primeiro, desculpem, tinha que apresentar-me as pessoas. Portanto, a Naragão toda a gente conhece, mas, pronto, licenciou-se em 2009 na FAUP, foi bolseira de um doutoramento em Coimbra que não acabou, que foi onde começou a carreira dela como ilustradora, ou como pintora, ou artista. Integrou algumas exposições internacionais e no país e foi considerada em 2022 na lista dos 200 mais importantes ilustradores do mundo. Gonçalo Léme Tavares, como todos sabemos, é um grande escritor e narrador português, um grande analista da sociedade. Léme Tavares, que é o Kafka do século XXI, ou assim o nomina-no. Olá, viva! O Pedro Mechia, penso da tarde, toda a gente conhece, que é um poeta e que também, não sei se é mais narração ou narrativa, voltando a esta conversa, mas já falamos, e o Camilo Rebelo, que é um arquiteto que nasceu em 72, que andou no colégio alemão, que acabou o curso na Faculdade de Arquitetura em 96, colaborou com o Souto Moura e Herzog e foi professor em Mendrisio, na FAUP, em Lusano, e neste momento é professor no Politécnico de Milão, com obra internacional e reconhecida. E, portanto, voltando um bocadinho ao início da minha reflexão, eu não sou nada solene, porque não sou uma crítica de arquitetura nem de literatura, muito menos, mas deixava, portanto, fiz um bocadinho uma reflexão da exposição porque surpreendeu-me o facto da linguagem que a Ana usou para a demonstração das suas reflexões é um bocadinho diferente do costume. E deixo a primeira pergunta se existe alguma diferença entre narração e narrativa e o que é que tu fizeste, Ana, nesta exposição, que foi uma narração através dos teios ou foi uma narrativa conjunta com o Gonçalo M. Tavares para chegar a estes trabalhos e estas manifestações que hoje apresentaste? Este trabalho nasce, de facto, de uma vontade já relativamente antiga. A mim e o Gonçalo fazemos alguma coisa juntos e o tema mapa é um tema que me interessa imensamente. Era, aliás, o tema da minha tese de doutoramento quando ela ainda ia acontecer. E é um tema que também vai, de alguma maneira, premiando os teus textos de várias formas, de muitas formas diferentes, tanto do bairro, obviamente, do torcicologista, por aí fora, esse tipo de textos. Portanto, tínhamos a vontade de fazer um projeto conjunto e falámos, obviamente, da ideia da viagem, que também é algo que tem a ver, obviamente, com este universo das cidades, também o interesse de Gonçalo por essa ideia do que é a viagem e é assim até que começam estes textos. E, de facto, eu entendo uma certa surpresa perante os trabalhos, no sentido em que eles, efetivamente, são diferentes do que eu estou acostumada a mostrar, não necessariamente a fazer, mas talvez a mostrar. Há várias coisas que foram encaminhando o trabalho para que ele resultasse desta maneira. É engraçado porque todos os projetos ganham um caminho próprio e, neste caso, a responsabilidade de trabalhar a partir de textos do Gonçalo, embora tenha havido uma certa simultaneidade, mas, no fundo, os textos do Gonçalo aparecem primeiro, se quisermos. Há uma responsabilidade grande de trabalhar sobre textos de um autor, que eu admiro profundamente, etc. Houve um momento inicial em que, de facto, os desenhos estavam muito colados ao texto, portanto, tinham a ver com aquilo que tu estavas a dizer, essa ideia de ilustração, e eu nunca, de facto, fui propriamente ilustrador, eu considero-me uma desenhadora. É a única coisa que eu consigo dizer que faço é desenhar. Faço desenhos e sou desenhadora. Houve algumas coisas que foram orientando o trabalho, como, por exemplo, tentar construir mapas de cidades imaginários, e vemos isso em alguns dos trabalhos mais verticais, mapas de cidades imaginárias através das palavras, que é algo que eu já tinha ensaiado há algum tempo numa outra exposição completamente diferente. E esse processo tem muita piada, porque, no fundo, o que eu fiz foi, de uma maneira que não é nada minha, muito emocional, muito pouco cuidada, muito pouco premeditada, fazer riscos no chão, escrever os textos do Gonçalo, trabalhar sobre eles, olhar para aquelas manchas que iam aparecendo, sobrepor as letras até que elas, no fundo, ficassem indecifráveis. E depois, um segundo momento, e assim caracteriza normalmente o meu trabalho, que é quase passar a limpo, pegar naquela confusão, enfim, um lado mais emocional que eu exploro menos, pegar naquele resultado e, de alguma maneira, fazer o trabalho do arquiteto, que é pegar numa folha, se quisermos, de papel vegetal e passar as linhas a limpo, sempre com um sentido de rigor que eu não consigo abandonar, porque me ficou, obviamente, da minha formação em arquitetura. E essa foi uma das linhas que, no fundo, fui seguindo para chegar a este resultado. E houve ainda outra que também é capaz de ser, talvez, a mais importante, que é os mapas, não são apenas mapas das cidades que o Gonçalo vai descrevendo nos seus textos e sobre as quais vai construindo pensamento e reflexões, e ironias, obviamente, mas são também mapas do meu processo de construção da própria exposição. Ou seja, como a exposição foi efetivamente complicada de fazer, eu ia fazendo uma espécie de mapas do dia a dia do próprio processo de trabalho e das dificuldades. E no meio daquelas, enfim, de várias citações que aparecem, muitos desenhos, muitas referências à arquitetura, há ali uma vocação sempre exageradamente, enfim, enciclopédica, uma vontade de que o mapa contenha tudo, 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 ali no meio aparecem também as inquietações que me iam preocupando ao longo do processo da construção da própria exposição. Aparece lá por definir quantos centímetros, quantos desenhos, são grandes, são pequenos, quer dizer, há imensos detalhes desse tipo de coisas, da própria reflexão, que vão aparecendo ali. Portanto, os textos do Gonçalo são efetivamente o ponto de partida e depois os desenhos aparecem com algo em paralelo, como uma espécie também de proposta de viagem, mas de algum modo também pessoal. Enfim, o Gonçalo tem a sua narrativa própria e os meus desenhos são uma coisa também um bocadinho desligada dos textos, porque senão era absolutamente impossível e eu não tenho essa capacidade. é um bocadinho isso que podem... Porque a ideia que dá, eu sou honesta porque foi um bocadinho surpreendente a composição e o resultado final dá um bocadinho a sensação de um palimpsesto, não é? Não na origem da palavra de manuscrito, de alguma coisa que é pagada para ser melhorada, mas o palimpsesto em arquitetura é alguma coisa de camadas, de superposição de tempos e de projetos e o teu trabalho que é um bocadinho absurdo, que começamos pelo desenho, que é primório da escrita como meio de comunicação e que depois passamos à escrita e tu vais desenhar as palavras que o Gonçalo escreve e a ideia que me dá é deste palimpsesto, desta confusão com ordem, este caos de ideias, de mensagens. Não sei se concordas com isto, mas acho que foi esta uma das... Portanto, a ideia que me deu quando vi os teus trabalhos depois de ter lido os teios, que não vi uma ligação completamente direita, mas vi uma relação entre as coisas. Não sei se o Gonçalo. Bem, antes de mais, boa tarde, é um prazer estar aqui, mas vou dar a toda a gente e é muito bom estar tanta gente, não é? É sempre muito estranho, parece uma espécie de milagre e acho que é muito simpático. Agradecer estar aqui o vereador da cultura, o Tosinho de Fernando Rocha e agradecer a presença que é simpática também. Há aqui muitos arquitetos, eu tenho uma relação com a arquitetura já muito antiga. Eu fiz um livro que é o Atlas do Corpo e Imaginação que tem uma série de imagens de arquitetos e de alguma maneira fui adotado. E esta relação com a arquitetura, naturalmente, é engraçado que a Ana surge entre o desenho, a arquitetura e a literatura. E os mapas que vocês viram ali, não sei se podemos falar de mapas, não é? Sim. Mas é engraçado, eu há pouco estava a dizer que como a Ana pinta, desenha, com a folha no chão, não é? Muitas vezes terá começado de um lado, do outro. E, portanto, esta é a ideia que se pode entrar por qualquer lado, não é? Norte, oeste, oeste. Eu estava-me a lembrar que eu, quando tinha 20 e tal anos, fiz uma corrida de orientação com uns amigos e havia um rapaz que era muito religioso, mas não era muito orientado, é curioso. E era engraçado, aquilo, a corrida de orientação, era ali num bosque enorme e nós entrávamos com o mapa e lá tentávamos safar-nos o melhor possível com o mapa. E, passado uma hora, nós já tínhamos chegado e esse rapaz muito religioso estava com o mapa, o ponto de partida era aqui, ele estava a 100 metros do ponto de partida e estava assim, a fazer assim, com o mapa, passado quase uma hora. e eu sempre achei que aquela forma de ver um mapa, ou seja, não saber exatamente por que lado pegar é a melhor forma de, de alguma maneira, de se ver um mapa. é esta ideia de que não queremos chegar a um ponto e os quatro lados têm o mesmo peso, é quase como se fosse... e, de alguma maneira, os quadros que nós temos ali na exposição são muito isso, não é? É engraçado estarem na vertical, uma outra exposição completamente diferente. A exposição está extraordinariamente montada, não é? E é interessante pensar numa alternativa, podia ser com as... no chão, não é? E, eventualmente, até a vermos de cima, porque são... Nós podemos deslocar, estando na parede, podemos deslocar mentalmente à volta do desenho, porque, realmente, o desenho tem... é um mapa que, precisamente, como aquele amigo, pode entrar por qualquer lado. Eu queria dizer que a ideia de mapa é uma coisa que me interessa muito e é muito bonito desta forma como a Ana fez um mapa de palavras, desenhos, casas, etc. Eu vejo os mapas muito como sínteses, quase como se fossem... E, por exemplo, este mapa quase como se fossem fórmulas de energia MC ao quadrado, ou seja, uma grande síntese que tem lá dentro uma quantidade de hipóteses, não é? As fórmulas da física são isso, tem lá infinitas possibilidades de ocorrências. E, de alguma maneira, um bom mapa é isso, tem ali uma infinidade de caminhos possíveis, não é? Os textos, se calhar, só para situar, alguns textos estão ali presentes, não é? Vocês viram. Os textos têm a ver com viagens, têm a ver, por exemplo, com Nova Iorque, a ideia de se aprender a contar com os pés, não é? A ideia de... Entre a rua 104 e 105, a distância entre 104 e 105 são 100 passos, não é? Por exemplo, no México, eu falo muito sobre a questão que é interessante a nível do metro quadrado, que é a questão de Europa versus, eu diria, América Latina, América do Sul, etc., que é os estímulos que existem. Eu, há pouco, na introdução da exposição, falei da questão do México, como o México DF, como uma cidade absolutamente surrealista, e, realmente, uma das questões que eu acho mais interessantes é pensar no metro quadrado e podemos pensar no metro quadrado do desenho da Ana, não é? Mas, pensando no metro quadrado, há uma unidade que me interessa muito, uma unidade de medida da qualidade das cidades, que é a concentração de estímulos por metro quadrado. Quantos estímulos há por metro quadrado? E, por exemplo, no México, no tal Zócalo, na Praça Central, há uma quantidade de estímulos por metro quadrado. Ou seja, se nós fizermos um metro quadrado na praça e estivermos a ver o que é que acontece naquele metro quadrado durante um dia, acontecem coisas absolutamente incríveis. Normalmente, nas cidades europeias, se pusermos um metro quadrado e, com paciência, estivermos a filmar durante dias, meses, etc., quase sempre acontece o mesmo naquele metro quadrado. São metros quadrados quase domesticados, não é? Se formos a países, então, mais neutrais, digamos, como a Suíça, pouca coisa acontece mesmo. A pousar um pássaro no metro quadrado já é um acontecimento. E este contraste também me interessou muito. Perceber as cidades não pelo que está parado, porque as cidades, de alguma maneira, hoje são oferecidas por aquilo que está parado, desde a Torre Eiffel ao Coliseu, não é? mas interessa-me muito a quantidade de estímulos humanos que podem ser dados. E o que é interessante jogar na exposição é que a Ana constrói, de alguma maneira, não são quadrados, não é? mas são retângulos quadrados, qualquer coisa do género, mas em que há um conjunto de acontecimentos enorme. Talvez, se quisermos, são quadros ou pinturas mexicanas, não é? Porque há ali, se vocês estiverem a olhar com calma, há ali frases, desenhos, enfim, uma série de acontecimentos. e, portanto, interessa-me muito esta ideia do mapa não como algo que promete qualquer coisa real, mas o próprio mapa é um acontecimento, o próprio mapa é o estímulo, não é? E eu acho que temos aqui na exposição mapas que são potências de estímulos absolutamente infinitas, não é? E acho que isso é a grandeza da exposição, parece-me. Não sei se os convidados querem dizer alguma coisa a cerca, se não, eu tenho uma pergunta para o Gonçalo, também, que nos seus textos para esta exposição, imagino que tenham-se escritos neste âmbito, em que, exatamente, não fala tanto da parte física destas cidades ou destes lugares, mas mais da parte sensorial, dos estímulos que pode dar. E fala sempre no aprender a retificar, a corrigir, a olhar, a saber. Portanto, existe sempre uma aprendizagem, como dizia o Emíngua, viajar é quebrar tabus, gostava de perceber, se acha que é a cidade que nos dá outras visões ou porque a própria cidade é o reflexo da sociedade. David Lynch, o grande urbanista do século XX, define muito bem a cidade através dos vazios e dos cheios, portanto, da circulação, do que é quarteirão e do que é também a exceção, que são as igrejas, as torres e etc. as cidades quase todas têm uns códigos mais ou menos iguais e realmente quando se lê os seus textos não é bem a cidade que interessa mas o estímulo ou as várias experiências que isso nos possam dar. Ou não? Sim, eu já escrevi alguns textos sobre a ideia da cidade como máquina, que é uma metáfora também clássica. E realmente se nós virmos de cima a cidade é como uma máquina que distribui pessoas no espaço e no tempo e talvez a melhor maneira é se nós virmos por exemplo da saída de um transporte público por exemplo em Lisboa ou no Porto a saída do metro saem mil pessoas na mesma estação. Por exemplo, há duas escadas vamos supor que sobem 500, 500. Depois na saída 250 vão para um lado 250 vão para outros portanto, começámos com mil e já estamos rapidamente em 250. depois aqueles 250 há dois que viram à direita logo na primeira rua há dois que viram à esquerda e se nós virmos sim, mas estamos a ver um montuado por exemplo a saírem de um jogo de futebol milhares e milhares de repente todas juntas e a máquina o grande mecanismo da cidade é como é que eu ponho este pessoal imenso por exemplo no México nós não vemos o chão é uma coisa absolutamente assustadora que é nós olhamos e parece sempre que está a haver uma manifestação mas não é é a manifestação da vida as pessoas estão vivas e são muitas não se vê o chão e o que é incrível na máquina da cidade é que aquele amontoado de gente que sai por exemplo de um campo de futebol uns vão para ali outros vão para ali de repente estão ali 40 30 depois estão ali tal depois estão ali dois depois há um que vai para a direita há um que entra na porta 33 segundo andar esquerdo abre a porta senta-se na sua cadeira ou no seu lado da cama e a pessoa desde o estádio de futebol em que está no meio de 100 mil pessoas até ao ponto onde está no seu lado da cama isto é feito numa grande máquina que é a cidade e eu acho que esta máquina é a grande invenção humana porque é verdade que de vez em quando há coisas terríveis mas o meu grande espanto é como é que tanta gente junta não há massacres todos os dias e acho que muito tem a ver com este mecanismo de funcionar bem agora o desejo vai para ali comida vai para aqui há uma senhora a andar muito lenta há um rapaz a andar muito rápido e se nós virmos de cima parece que há uma espécie de ser consciente uma espécie de sinaleiro consciente que está a conduzir as pessoas e muito raramente há um choque e esse choque pode ser um choque amoroso ótimo ou pode ser um choque agressivo ou violento e o que é incrível é que provavelmente esta grande máquina de organização e de colocar as pessoas no seu lado da cama ou na sua cadeira a partir de um amontoado de gente provoca muito mais choques amorosos do que choques violentos não apenas arruma as pessoas no seu lado da cadeira na sua cadeira ou na sua cama como também promove infinitamente mais contactos afetivos positivos e portanto é a grande invenção não tenho dúvidas nenhumas é uma grande máquina é interessante o que diz e agora deixo-me perguntar ao Camilo porque é um arquiteto que faz vida prática o arquiteto que faz vida prática é interessante não que faz vida prática é um termo que se usa para dar arquitetos que só fazem vida teórica não vida prática de arquiteto é um termo que se usa em arquitetura porque é isso distinguindo quem faz projetos ou quem tem profissão liberal e não que é tão interessante o que diz porque se nós virmos a maior parte das cidades anteriormente à revolução industrial ou pelo menos até ao renascimento as cidades crescem espontaneamente a idade média todas as cidades europeias são espontâneas e ainda hoje nós gostamos dos centros históricos sem perceber sem ser culto mais culto erudito ou não nós temos atração por aquilo que é vernacular e por aquilo que tem um crescimento não controlado ou com um controle de códigos de conduta de uma sociedade e depois temos as cidades desenhadas e estava a descrever a circulação das pessoas mas nós como arquitetos é o nosso pão de cada dia não é que dizer como é que nós criamos os fluxos e não podemos criar uma direção mas várias e portanto o que é que nasce primeiro eu acho que nasce primeiro uma consciência da organização da sociedade desde a agricultura desde que o homem acidentário tem esta necessidade através de linhas de abstração do território até curva de nível uma abstração não existe não existe nada destes códigos são tudo penso que é o controle que o homem tem para se organizar em sociedade não sei o que achas Camila o que diz o Gonçalo parece muito romântico o que diz mas no fundo é muito mais pragmático do que isso a construção da cidade pois muito boa tarde é muito complexo é por exemplo se formos pensar no homem do paleolítico as primeiras as primeiras gravuras são atos de codificação do território não é? claro ou seja marcava-se caça percurso essencialmente isso caça e percurso mas marcava-se outros rituais como fertilidade abundância ou seja havia muitos códigos que estavam encriptados no território no nosso caso concreto no Valdeco e há mapas com 7 mil anos com organização de latifúndio já portanto agrícola antes de serem casas entre as construções é verdade e há outras coisas curiosas por exemplo muitas das igrejas por falar-se numa época específica da história muitas das igrejas eram posicionadas em sítios onde havia campos magnéticos extremamente poderosos ou veios de água por baixo e portanto esse estudo era um estudo rigoroso à época e também era um estudo que ajudava a implementar determinados códigos no caso da igreja a implantar uma igreja ou um espaço de ritual ou seja o que estivesse associado a isso e portanto eu acho que há muitas condicionantes que são de uma enorme complexidade e que às vezes aparentam não ser ou por exemplo se formos buscar uma cidade como Persépolis é uma cidade hiperorganizada e estamos a falar de uma das primeiras provavelmente da primeira urbe e portanto essa dimensão acho que não é não há um modo há uma enorme complexificação de se começar um território se é assim que podemos chamá-lo não é? E sim a cidade contemporânea é fragmentada não é? Já não podemos falar de zonas da cidade ou identificação mas isto é uma fragmentação e o trabalho é de fragmentação é de fragmentação exatamente a nossa pretensão de organizar as coisas é sempre cada vez mais difícil porque é sempre cada vez mais complexo exatamente essa é a dificuldade esse alertamento das camadas das camadas que vão acontecendo portanto não sei se queres que avance com mais alguma coisa ou se queres que só posso fazer a mesma pergunta ao Pedro Mechia o que é que é como um grande analista ou observador da sociedade acho que não há uma resposta se calhar objetiva mas o que é que nasce primeiro é sociedade a cidade é reflexo da sociedade ou é um vice-versa ou é uma aprendizagem ou é tudo é um ciclo vicioso e existe muita e eu acho que existe muita tipologia mas ao fim e ao cabo o ser humano é sempre o mesmo e as necessidades primordiais são sempre iguais boa tarde a todos obrigado pelo convite eu queria começar por dizer uma coisa que raramente digo e uma coisa que digo sempre é a coisa que raramente digo é peço desculpa por estar atrasado mas estava raramente raramente acontece mas estava ali entre farturas e bombos e então foi um pouco difícil o carro chegar lá e a coisa que digo habitualmente é não sabem porque é que aqui estou no sentido de que em termos do contributo que possa dar à conversa não sou de todo um conhecedor das áreas mais importantes aqui nomeadamente a arquitetura e portanto penso que estou aqui pela amizade da Ana e do Gonçalo que é uma ótima razão para fazer convites e para aceitar convites talvez para não me aventurar por teorias que me sairiam curtas na perna vou tentar apenas dizer uma coisa um pouco diferente que é em que medida que e justamente porque o convite imagino eu tenha surgido da amizade como é que eu conheci o Gonçalo e Ana isto é conheci o trabalho deles e os conheci também pessoalmente porque tem tudo a ver e tem tudo a ver com este percurso que chega até este momento e que continuará eu conheci o Gonçalo há muitos anos vamos dizer assim a partir de certa altura deixe-se de dizer quando estão e tinha escrito sobre o primeiro livro dele aliás durante uns anos escrevi sobre todos os livros dele depois não foi possível porque isto não não dá só para escrever os livros do Gonçalo e quando eu o conheci a primeira vez que foi ele que veio falar comigo foi na foi na Baixa de Lisboa num café que já não existe a Suíça de mochila às costas cheia de livros e logo aí começámos a falar sobre a atividade de ler em cafés eu nessa altura tinha uma vida santa e conseguia ler em cafés hoje em dia é impossível mas nessa altura de facto lia muito em cafés e essa ideia de portanto foi a ideia da cidade apareceu logo e apareceu logo também na obra dele com a ideia do bairro de espacializar o entendimento da obra de um determinado escritor através do seu bairro isto é dos seus hábitos das suas opções dos seus percursos etc. isso é muito importante a outra dimensão que foi muito importante desde o início foi nos textos do Gonçalo na verdade todos os textos em todos os géneros mas no princípio era essencialmente ficção serem literatura de ideias eu dizia lembro-me dizer a uma pessoa isto é curioso porque isto é essencialmente literatura de ideias e a pessoa a quem eu disse isto me disse sim é pouco português não é? eu achei um bocadinho insultuoso essa noção mas mas de facto pensando bem é pouco português na literatura se nós pensarmos nos nossos grandes escritores mesmo os maiores não tendem a ser escritores de ideias há de facto escritores de ideias o Virgílio Ferreira é um escritor de ideias o Saramaga é um escritor de ideias mas a maioria dos escritores mesmo os maiores não é disso não é disso essencialmente que tratam embora evidentemente seja impossível escrever livros sem ideias embora seja muito tentado mas não é não é aconselhável em relação à Ana a minha curiosidade foi quando a conheci fiquei curioso há bocado pela expressão do arquiteto ativo porque a primeira vez que falámos ela definiu não com estas palavras como uma espécie de arquiteta passiva justamente ou seja alguém para quem a arquitetura era um dado não só do seu percurso académico mas também da sua mundo de evidência e da sua prática mas depois a sua prática artística era de outra natureza e incluía a arquitetura mas não caminhava para a ilustração sem ser uma ilustração etc e houve duas duas coisas que me interessaram logo no início uma foi a primeira vez que eu vi os desenhos da Ana foi a e isso também está estará imagino-se sempre de uma forma ou de outra nesta exposição o facto de nos impressionarem duas vezes porque nos impressionam pelo conjunto e nos impressionam pelo detalhe ou seja a primeira reação é um grande plano é até dar dois passos atrás para tentar abarcar tudo e depois é avançar e ver cada pequena coisa que está ali a acontecer não nos podendo deitar sobre os desenhos como ela faz ao fazê-los mas é isso que quase exigiria deitar-nos sobre os desenhos para melhor perceber as pequeninas as pequeninas subtilezas e os pequenos jogos e citações etc e a outra foi a maneira como isso crescendo lá está no fundo é um pouco o percurso inverso ao do Gonçalo que é normal porque um é da literatura para as artes e outro das artes para a literatura é o facto de isto que é espacial e que é geométrico e que é essas coisas todas por supor sempre ou quase sempre uma forma uma específica forma de ideias que são as ideias literárias nomeadamente as hipóteses as utopias as teorias e de facto isso está lá muito e eu sei que a Ana gosta particularmente de autores que que se dedicam a esse tipo de trabalhos da imaginação todos os escritores se dedicam à imaginação pelo menos todos os ficcionistas e os outros também mas estamos a falar dos Borges e dos Calvinos etc ou seja há escritores para que a imaginação é uma coisa absolutamente determinante e muitas vezes delirante e de facto esse trabalho delirante da imaginação que está em alguma da ficção e não só do século XX também está nos promenores às vezes delirantes de inversões a minha sensação sem ter o lado assustador que esta comparação supõe mas às vezes parecem aquelas coisas do Bosch não é o que é isto isto parece um pássaro mas tem uma cabeça esquisita aquelas coisas que nós vemos no Bosch é muito assustador e ali é simplesmente é simplesmente engenhoso é simplesmente uma hipótese a expressão que não ocorre é uma hipótese teórica visualizada ou espacializada e portanto nesse sentido nesse sentido não sei bem se é arquitetura mas é muito ativa não é? e portanto estes universos quando eu soube que eles já tinham trabalhado e que iam fazer isto era muito evidente ou seja não é não é uma convergência que nos pareça insólita ou inusitada parece muito pessoas que trabalham o mesmo tipo de matérias com abordagens com abordagens diferentes mas que se cruzam aqui que se cruzam realmente nas cidades sobretudo nas cidades diria eu que se cruzam nas cidades e eu devo dizer que um dos temas que mais me interessa é o tema das cidades não do ponto de vista de especialista em coisa nenhuma mas do ponto de vista de viver todas aquelas pessoas coisa que horroriza nomeadamente alguns dos meus familiares ia dizer rurais mas talvez sejam urbano ou rurais para utilizar essa para utilizar essa tipologia alguns dos meus familiares urbano ou rurais ficam horrorizados porque quando eu digo que só consegui viver numa cidade e claro que é um aprovo isso porque eu consegui viver em qualquer sítio como toda a gente mas há qualquer coisa da possibilidade de viver numa cidade que eu defino como a cidade e a minha vivência da cidade é gostar de estar num sítio onde existem coisas a que eu não quero ir ou seja eu não quero ir eu não quero ir não estou a lembrar nenhuma em concreto mas deve haver imensas coisas que eu não quero ir espero que haja mas lojas de tatuagens por exemplo o facto de haver eu ficaria frustrado se não houvesse lojas de tatuagens embora eu garante que nunca vai entrar em nenhuma a possibilidade da escolha no fundo no fundo a possibilidade da multiplicidade e da escolha e isso interessa-me muito e uma parte das coisas que eu escrevi também tem de uma forma bastante diferente de qualquer um deles também tem a ver com a vida nas cidades Outra uma pergunta que eu gostava de fazer a todos porque é inerente sempre à arquitetura e à literatura que é o poder de síntese do rigor e não sei se chamar beleza ou perfeição e pego numa frase do Pedro Mechia que está no Atlas das Paredes do Souto Moura uma citação no Expresso em que diz a beleza é passageira instável letal sempre cobiçada e ameaçada é uma luta desculpem que eu não consigo estou sem óculos é uma obsessão e uma angústia a beleza é uma forma de loucura isto porque falo do exercício da arquitetura falo do exercício da Ana e da escrita todos sabemos escrever mas há poucos poetas sabemos todas as letras mas esse poder de síntese essa beleza e essa intemporalidade é uma coisa que é para poucos e eu vejo isso na escrita vejo no trabalho da Ana que nós temos uma composição caótica mas ao mesmo tempo de rigor de desenho e de composição e portanto gostava que comentassem também este tema da pretensão da beleza ou da pretensão da ordem ou do rigor é interessante isso que referes ainda há pouco tempo quando estávamos juntas numa viagem disseste-me algo como um arquiteto já não sei quem é um arquiteto que tinha enlouquecido à procura da perfeição queria tanto encontrar a perfeição o outro sonho na filharmonica de Sidney foi o Moneu que acabou o edifício quando era novo porque ele enlouqueceu ao desenhar os pronósticos construtivos do edifício para quem conhece e foi o Moneu que hoje tem 90 anos é um arquiteto espanhol para quem não saiba e que foi ele que acabou a obra exatamente pode levar de facto à loucura isso remete para uma frase aquela frase muito bonita que abre um texto que eu indiretamente vou recorrendo e que me faz lembrar muito esta ideia dos mapas do Gonçalo e sobretudo esta ideia também que o Gonçalo estava a falar da ideia da cidade como máquina se víssemos a cidade de cima então que é se eu quisesse elouquecia do Herberto Helder aquele livro muito importante julgueu para todos para todos essa ideia da beleza da procura da beleza ou eventualmente até da perfeição se quisermos mais do que a beleza poder levar à loucura porque de facto o complicado é encontrar o limite é encontrar onde vamos parar que eu acho que muitas vezes sim saber saber precisamente saber parar é um perigo que todos os estetas barra arquitetos barra poetas barra pessoas sensíveis correm diariamente eventualmente a todas as horas diria eu e é engraçado também que quando o Gonçalo falava desta porque é uma das coisas que eu pelas quais eu me apaixonei por muitos dos textos do Gonçalo que é nesse mesmo livro há um texto que se chama Lugar Lugares em que Herberto Helder descreve precisamente a vida de uma cidade das pessoas vistas de cima e as pessoas são todas muito pequeninas e amam-se muito como tu estavas a dizer os encontros namorosos e amam-se porque têm medo e encontram-se e juntam-se porque têm medo e falam precisamente disto da visão a partir de um ponto de vista superior esta ideia da cidade como máquina e essa visão é muito poderosa e por isso o meu também fascínio pelos mapas há uma ideia que ainda não foi falada aqui que está no texto do Gonçalo que se calhar foi das ideias mais importantes para a construção dos mapas e eu como acabei os trabalhos muito em cima da exposição ainda não tive distância para pensar exatamente em tudo que fui fazendo mas há uma ideia que eu acho que é das mais poderosas que tu tens nos textos que é a ideia da avaria que no fundo cada habitante devia ter direito a uma avaria e falas precisamente da ideia de que a avaria não é totalitária portanto ela não acontece numa cidade num sentido a toda a gente é uma coisa pontual alguém entra por acaso num edifício e entra é no edifício errado entra no elevador o elevador é em São Paulo eu gosto imenso e há uns desenhos que se referem mais a isso digamos assim embora todos tenham um bocadinho dessa ideia da avaria e é muito bonito porque o elevador avaria e a pessoa de repente fica depois de gritar e da primeira surpresa certo pânico acalma acalma exatamente e tu perguntas exatamente isso e é como acalmar a ansiedade de uma cidade pô-la a ler ou então neste caso estava a dizer primeiro pela avaria a avaria introduz a calma já agora para quem está com dificuldade de terminar uma tese o conto é há um indivíduo que está há anos para terminar uma tese de repente está num elevador em São Paulo com aquela pressa de alta ali há uma avaria e ele e tens a tese escrita barra grafitada e ele respira e tal e depois começa a certa altura nunca mais é resolvido ele começa a escrever e faz julgo que não está explícito depois mas faz a tese doutoramente no elevador com letras muito pequeninas a avaria é mesmo quase neste momento é quase uma necessidade da cidade ou seja a necessidade na filosofia é uma coisa que não tem alternativa tem que ser eu acho que as avarias são quase necessárias então não a perfeição porque a perfeição não existe portanto responde a isso em relação sim falando isso em relação à perfeição ou seja estes desenhos e também ainda outra ideia que eu acho muito bonita no teu atlas e de facto quando eu dizia há pouco que eu usava os teus livros como caixas de ferramentas eu uso mesmo eles estão mesmo muito muito usadas eu sei onde é que está o quê tem uns cheios de post-its em todo lado e há lá uma parte muito importante em que tu diferencias entre o desenho ortodoxo e o desenho heterodoxo dizendo que o desenho ortodoxo no fundo é como navegar numa cidade pelo GPS se quisermos que nos manda por ali ou navegar numa cidade como um situacionista ou qualquer uma das vanguardas artísticas do século XX por exemplo em Paris que é no fundo o desenho ortodoxo vai nos levar a determinado caminho e nós sabemos qual é o desfecho da história e o desenho heterodoxo é aquele que nos permite precisamente a interferência de pequenas avarias de pequenas coisas que se vão infiltrando como dizia alguém muito engraçado que se vão infiltrando no desenho e estes trabalhos foram isso mesmo ou seja eu permiti-me começá-los e eu sou um bocadinho control freak portanto para mim foi um exercício francamente complicado mas eu permiti que eles começassem sem eu saber onde é que iam acabar e por isso mesmo é que eles parecem de facto tanto eu já fazia isso há muitos anos mas estes mapas que podem ser vistos dos quatro lados dos quatro lados podemos entrar para o mapa como nos mapas antigos e acho muito engraçada a coincidência porque o designer da exposição o Andrew Howard e eu não lhe mostrei os trabalhos porque eles realmente foram feitos enquanto estávamos a desenvolver toda a exposição e ele quando viu os trabalhos e disse ah mas são mapas nós devíamos tê-lo para as próximas vamos pô-los todos no chão exatamente o que tu disseste pô-los todos no chão e pô-los o texto à volta e vemos os desenhos dessa forma que eu achei uma coincidência bonita e uma curiosidade bonita portanto essa relação com a loucura e com a beleza acho que é mesmo uma escolha não elucocermos Camilo bom eu gostava só de dizer estou a gostar imenso de ouvir gostava imenso de dizer que há três momentos que eu revejo eu conheço o trabalho da Ana praticamente desde que a Ana começou e há três momentos que eu reconheço que aconteceram até agora não sei se conscientes ou não mas que foi o primeiro havia um desenho com uma identidade ou com uma procura de uma identidade depois numa segunda fase começou a haver uma hiper complexificação do tema ou dos temas e eu acho que isso densificou e tornou esta e tornou essa e vê-se é visível essa essa angústia da perfeição ou essa angústia da descoberta porque é uma coisa que eu acho que está muito presente depois há um terceiro momento que tem a ver com o salto de escala e depois quando há um salto de escala a Ana introduz também alguma para além da complexificação e do tema que já vinha anterior introduz também um aspecto que eu acho que é interessante que há algum desequilíbrio e eu agrada-me bastante o desequilíbrio alguns desenhos da Ana parecem que estão a cair ou parecem que estão a rodar e eu acho que essa ideia de eu sou um interessado na assimetria sou um interessado no desequilíbrio não naquilo que é aparentemente equilibrado e portanto acho que é um lado bastante fascinante ou seja não sei se é não sei lá está agora eu especulando não sei se é se é uma busca tão incessante que a certa altura causa um desequilíbrio ou se é uma vontade expressa que haja algum fenómeno compositivo que nos leva a ter essa essa tontura de desequilíbrio e eu acho isso extremamente interessante no trabalho no trabalho da Ana portanto essa beleza que vem do não equilíbrio num certo sentido e de uma hiper complexificação da composição sempre numa perspectiva de acho que de alguma assimetria e num certo sentido não da tal perfeição que supostamente é canónica não é num certo sentido bom a beleza ou melhor não tanta beleza mas o interesse pela beleza tem má fama porque geralmente está associado a uma ideia de superficialidade de é apenas uma coisa que agrada aos sentidos etc evidentemente há muitos significados de beleza mas eu diria que pensando em dois em duas palavras a que nós da nossa linguagem como associamos a beleza ela ela associa-se pelo contrário a ideias a ideias mais importantes por exemplo a ideia do tempo por exemplo certamente que a beleza física e a beleza artística se associam a duas dimensões do tempo nomeadamente a fugacidade e a perenidade ou seja a beleza física é por natureza como a vida fugaz e perante as obras de arte nós incluindo a pessoa que as faz que as escreve pinta etc tem a ilusão de que aquilo lhe vai sobreviver e portanto eu diria que qualquer atividade que se que tem esta tensão com a noção do tempo é uma é uma uma obsessão densa e não superficial isso por um lado por outro que é uma coisa muito importante porque tem uma longa tradição longa e perigosa tradição no pensamento ocidental que é a ideia de e que as pessoas todas mais ou menos mais ou menos letradas todas mais ou menos associam que é a ideia de associar a beleza e a verdade que é uma coisa que vem dos gregos naturalmente que está num poema do Kits de que o poema do Kits diz que a beleza é a verdade e a verdade é a beleza ora bem isso é comprobaramente falso não há nenhuma relação entre a verdade e a beleza mas é daquelas coisas que nós sabemos que é falso mas fingimos que não que não tomamos conhecimento disso porque seria seria abdicar não sei se de uma das coisas das duas ou certamente da relação entre elas a presumção mesmo mesmo falsa de que de que há qualquer coisa de verdadeiro num quadro o que é que isso pode querer dizer por exemplo ou que há por exemplo ou que há qualquer coisa bela por exemplo numa verdade por exemplo há uma expressão que é muito utilizada no contexto cristão o esplendor da verdade será que a verdade tem esplendor ou a verdade na maior parte das vezes diz-nos coisas que nós achamos muito desagradáveis e preferíamos que não que não que não fosse assim e portanto diria que para para uma uma dimensão da vida que tem tão má fama esse embate com o tempo e com a verdade parece-me enfim parece-me uma 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 atividade que nos absorve completamente diria que só uma destas preocupações dão para uma vida inteira quanto mais as duas se calhar é se calhar pegando aqui no Pedro disse só três ou quatro coisas sobre a questão do rigor da beleza que estavas a falar que eu estava aqui a apontar é engraçado por exemplo esta esta questão da beleza eu sinto muito um verso uns versos famosos do Rimbaud em que ele chama a beleza para o seu colo e depois torce-lhe o pescoço e isso esses versos são um pouco fundadores da modernidade a ideia de que procurarmos a beleza talvez não seja já o grande ideal mas duas ou três coisas sobre o rigor é sobre é engraçado esta questão da beleza interessa-me também a questão da imaginação das imagens eu no Sr. Valéry num livrinho que eu escrevi no início o Sr. Valéry tem esta coisa do rigor quase de arquiteto se calhar obsessivo em que ele quer tocar as coisas estão ao seu lado esquerdo com a mão esquerda e as coisas estão ao seu lado direito com a mão direita e depois ele segue isto como uma religião e a certa altura perguntou-lhe então você quando vira de costas ele realmente percebe que há ali um problema então ele pintou isso ele quer tocar as coisas da sua própria casa pintou o lado da casa de vermelho e o outro lado da casa do lado direito de azul e depois pintou a mão a direita de azul e a mão vermelha de azul e aí podiam lhe dar umas voltas e ele tocava sempre certo este rigor eu acho interessante quando a obsessão se torna eventualmente bela e também o que me parece que a grande palavra que eu acho que pode substituir a beleza é realmente a imaginação e nisso é interessante há um autor que todos os arquitetos conhecem que é o Bachelard o Bachelard tem o Bachelard e o Paulo Valéry eu falei do senhor Valéry é engraçado mas os dois o Bachelard tem uma imagem de casa que eu acho muito bonita e eu gostava de falar como como esta questão da casa cidade cidade casa corpo está a ser bombardeada um pouco nos termos contemporâneos mas a ideia do Bachelard é que a casa claro que é um abrigo para a chuva é uma cobertura para o medo claro que se houver violência doméstica é uma espécie de paradoxo em princípio a casa é o sítio de segura isso está bombardeado mas em princípio a casa é aquilo que nos protege do medo da chuva etc mas o Bachelard diz a partir do momento em que isso está assegurado a grande função da casa é ser abrigo do devaneio que é maravilhoso ou seja nós estamos em casa estamos protegidos não temos fome não temos medo estamos tranquilos podemos imaginar a casa é um abrigo do devaneio o Paulo Valéry tem um texto extraordinário sobre muito antes claro da internet e da televisão etc sobre ele a dizer um pouco que tal como hoje ele tem um texto que é maravilhoso que diz tal como hoje entre a água e a eletricidade um dia vão entrar imagens como não entrar vamos abrir um cano e vão entrar imagens na casa não é? e realmente entraram começaram a entrar sons não é? pela rádio telefone depois começou a televisão e entraram imagens as imagens entraram dentro da casa nós abrimos a torneira qualquer torneira o telemóvel abrimos a torneira do telemóvel e entram imagens e isto parecendo que não é absolutamente revolucionário claro que não é internet antes disso entraram imagens mas reparem o que é que era a casa antes das imagens da facilidade das imagens entrarem pela torneira qualquer que ela seja estávamos na casa e apenas aquilo a que tínhamos acesso era o que estava presente eventualmente representações desenhos pinturas etc e qualquer outra imagem que pudesse ser entrada na casa tinha que entrar por debaixo da porta alguém tinha que pôr uma imagem alguém desenhava ou seja se nós ficássemos fechados naquela casa ou desenhávamos ou produzíamos novas imagens literais ou alguém tinha que pôr uma imagem debaixo da porta e por exemplo há um filme que eu sei que o Pedro também gosta muito que vem de um livro A Casa e o Mundo do Tagore que o Sato Jai Rey depois fez um filme também maravilhoso e esta distinção entre a casa e o Mundo é uma distinção clássica hoje precisamente o facto das imagens bombardearem completamente nós estarmos sempre a abrir a torneira e estarem a sair imagens constantemente estamos em casa num bairro qualquer de Lisboa ou do Porto ou de Matosinhos de repente estão a entrar imagens de Paris da China de Israel etc isso faz com que de repente a casa seja o Mundo e isto isto é uma implosão de que ainda não recuperámos porque já não há casa só há casa onde não há internet porque acabou a casa tudo é mundo não é? e isto é absolutamente é fascinante por um lado primeiro ficamos fascinados depois ficamos cansados depois eventualmente ficamos deprimidos ou desesperados porque realmente o facto a casa é devia ser a interrupção do fluxo das imagens devia ser a interrupção do mundo para precisamente abrigar o nosso devaneio nós não podemos produzir imagens próprias individuais não podemos ser imaginativos estamos constantemente a receber imagens somos receptores não somos emissores e nesse sentido não é por acaso que os surrealistas defendiam a ideia da cegueira não é por acaso que todos os profetas clássicos não é uma questão biográfica é claramente uma questão simbólica quase todos eram cegos porque a ideia de se nós queremos ver qualquer coisa diferente e não há nada mais diferente do que ver o futuro nós temos que interromper a recepção de imagens do presente não é? não é possível compatibilizar as duas coisas os surrealistas diziam o mesmo temos que ser cegos se queremos imaginar temos que ser cegos eu acho que o grande perigo hoje é precisamente a destruição da casa não há casa não há casa hoje há mundo sempre e de alguma maneira esta impossibilidade de fecharmos os olhos quando estamos acordados e esta impossibilidade está-nos a dinamitar de alguma maneira tanto o imaginário como a afetividade se quisermos mas pronto seria outra conversa sim talvez seja a cegueira ou talvez o silêncio e muitas vezes no nosso trabalho penso que no vosso como na arquitetura como todos os trabalhos de criatividade o sucesso é qualquer coisa que já sucedeu que já aconteceu entre quem faz a obra e quem é aquele momento que é só nós que não só nós é que sabemos e que tem muito a ver com isso que está a dizer talvez no arquitetura muitas vezes é o silêncio mais que a cegueira mas é isso é uma limpeza o que estavam a dizer há pouco na introdução que um bocado limpar tudo o que temos a folha branca não é? o medo da folha branca que todos temos deixa-me só acrescentar uma coisa ao que o Gonçalo acabou de dizer porque este tema interessa-me muito lá está sou um bocado arquiteto praticante e a verdade é que o confinamento eu acho que passou-nos há pouco tempo a todos mas eu acho que em termos de arquitetura ainda não se vê muitas consequências do que é que aconteceu nesses dias a verdade é que com certeza houve pessoas que passaram muito desconforto por estarem em casa mas também houve muitas pessoas com quem vou partilhando que passaram muito conforto por estarem em casa ou seja e esta ideia da casa ser algo que é um reduto de conforto é uma coisa muito preocupante para mim porque o que é que aconteceria se nós todos estivéssemos confortáveis em casa acho que isso traria uma dimensão bastante entrópica às nossas vidas provavelmente à nossa capacidade à nossa criatividade à nossa capacidade de interagir e é um tema que me preocupa esta coisa do conforto ou do desconforto da casa uns anos antes de confinamento um cliente pediu-me para eu desenhar uma casa desconfortável e é um pensamento terrível o que é que uma pessoa faz para um cliente que quer uma casa desconfortável lembrei-me dos campanas dos irmãos campanas que tinham umas cadeiras que se chamavam as desconfortáveis e realmente uma pessoa olhava para a cadeira e só se imaginava ficar com sei lá uma deficiência qualquer na coluna ou seja o que valha bom mas isto para dizer que nós encaramos este princípio do desconforto em alguns apontamentos da casa e um deles foi que geramos um chão que não é plano e portanto aquela casa se pusemos uma esfera ela vai rolar para fora para o exterior naquele caso uma paisagem natural classificada protegida e portanto essa ideia que somos empurrados para a paisagem natural hoje em dia não há uma paisagem propriamente natural nos nossos territórios ou pelo menos no nosso território mas essa ideia que somos impelidos para fora era uma ideia que nos interessava para lhe gerar desconforto a outra a outra que encontramos foi gerar uma espécie de um corredor para lado nenhum ou seja um corredor que nos leva contra a terra ou seja quando nós entramos nesse corredor o destino é terra é como se encontrássemos a raiz de qualquer coisa e portanto e acho que esse corredor se eu puder relacionar com dois pensamentos relaciono com um quarto do Herbert Welder que é um quarto que o chão é em terra portanto que não tem propriamente um pavimento e ao mesmo tempo com uma passagem de um conto do Paul Oster em que a personagem se fecha numa espécie de um bunker e não tem chave para sair de lá e ninguém sabe que ele está lá e portanto ele chegou a uma espécie de um último reduto de qualquer coisa e fica lá e acaba ali mas isto para dizer que esse tema da casa do que é o plano a dimensão da casa eu acho que na arquitetura nos tempos de confinamento levantaram-se muitas questões mas eu acho que elas vão ter lugar na vivência futura não sei quando mas eu também não faço promunições mas acho que essa é uma dimensão que vai levar os arquitetos a repensar muita coisa se querem trabalhar nesse patamar não é? Mas é um tema interessante não dá para tudo mas é verdade é interessante porque aliás nós estamos quando estamos com medo ou quando estamos desconfortáveis estamos muito mais atentos a tudo não é? É uma das nossas condições mas se calhar só para esclarecer o abrigo nada tem a ver com conforto ou seja não é um abrigo é um abrigo para imaginar não para engordar não é? não é ideia de fazer uma cabeça a ideia do abrigo é eu estou suficientemente seguro para poder ter imagens na minha cabeça que não são as imagens que resultam do que os meus olhos estão a ver é evidente se eu estou numa situação de perigo eu não posso estar a imaginar qualquer coisa agora deixa-me lá ver a minha casa de infância não sou comido pelo tigre ou se tenho fome ou seja quando o presente exige a presença dos nossos olhos nós não podemos imaginar quando o Bachelard falava do abrigo é precisamente isso não se trata de estar confortável é precisamente é uma cabeça desconfortável eu acho que muito do um bocado da da implosão que existe tem a ver com nós pensarmos num desconforto físico e não tanto num desconforto mental ou seja a ideia de uma cabeça que não esteja sentada o abrigo a ideia do pensamento caminhar o pensamento só pode caminhar se nós estamos abrigados efetivamente e fisicamente nós podemos estar todos desconfortáveis fisicamente e o nosso pensamento estar numa poltrona afundado numa poltrona eu acho que o fundamental é se pensamos ou não e se imaginamos se produzimos imagens autónomas em relação à realidade ou não isso acho que é o importante e claro que o ligeiro desconforto é fundamental ninguém escreve ninguém desenha a Ana de certeza que não desenha ninguém desenha numa poltrona toda há um ligeiro desconforto eu fui à casa uma das coisas mais bonitas eu fui à casa de Tolstoi em uma das casas em redor de Moscouvo e ele escrevia sempre ele escrevia sempre nessa casa na mesma mesa na mesma cadeira e das coisas mais tocantes é que a cadeira era muito a cadeira era muito baixa porque o que explicaram ele não queria mudar de mesa e de cadeira e à medida que foi perdendo a visão foi pedindo que fossem cortando os pés da cadeira e realmente depois fez-se os cálculos com a altura que ele tinha na parte final ele basicamente escrevia assim mesmo e é uma imagem incrível do escritor e eu acho aquilo era absolutamente desconfortável por um lado mas tinha a ver com uma espécie de circunferência de criação que era necessária eu acho que tem muito mais a ver com isso do que um desconforto físico o desconforto físico é ligeiro é necessário isso não há dúvida e agora deixo uma eu acho que o elogio do desconforto é um elogio que é perigoso porque há desconforto natural ou seja há pessoas que não podem estar confortáveis mas isso seria uma outra conversa entre arquitetura ou seja o elogio do desconforto é qualquer coisa que me desconforta intelectualmente porque acho que é ou seja acho que primeiro temos que resolver os desconfortos que não estão resolvidos claro mas eu percebo em termos de arquitetura gostava de fazer uma última pergunta aos convidados dos autores da exposição e para deixar a todos nós algumas questões de leitura acerca destes temas porque a cidade a casa e o corpo acho que não tem a ver só com a arquitetura mas sim com com uma reflexão sobre a cidade a vida e tudo isso e portanto gostava que se fosse se tiverem alguma sugestão para nos deixar sem ser as com certeza não sei se calhar agora é assim não é propriamente uma sugestão eu perguntei a Ana como é que podia participar ou seja fiquei muito honrado com o convite mas sei saber exatamente qual o papel que podia ter e a Ana disse-me porque tu relacionas para além de conhecer a Ana e conhecer o trabalho da Ana te relacionas muito a literatura com a arquitetura que tu fazes e portanto acho que seria um tema eu disse bom então de repente tive aquele pensamento rápido que me ocorreu então se calhar posso escolher alguns livros que me motivaram e a Ana disse ah isso é interessante então traz dois ou três livros que estejam associados a estes temas e que tenham motivado no momento em que desliguei o telefone percebi que estava a mudar de casa e tinham os livros todos dentro de sacos fechados e portanto foi difícil depois de dar um passo atrás já não podia dizer que não e lá andei à procura de alguns sacos e abri sacos e lá encontrei algumas coisas que tinha e que acho que são que eu tentei relacionar com a Ana e com o tema e uma das coisas simples que trouxe e começo por esse porque se calhar vai de encontro a esta conversa que estamos a começar a ter sobre o desconforto e a casa é um livro de um psicoterapeuta que é o Bruce Lipton que é a Biologia da Crença e a Biologia da Crença é uma ferramenta de abrir as portas do subconsciente e basicamente se há coisa que eu reconheço do trabalho da Ana é que há um trabalho de libertação do subconsciente absolutamente notável e difícil porque eu até num certo sentido até diria que o desenho da Ana é extremamente terapêutico e essa dimensão no caso deste livro em particular que se chama a técnica que eles descobriram é uma técnica que se chama Psy-K tem a ver exatamente com o estímulo visual de que maneira que nós ao estimular a retina conseguimos chegar ao nosso subconsciente e abrir as janelas e as portas da nossa casa da mente basicamente e é um livro que eu eu fiz várias sessões e fiz um workshop sobre esta técnica e acho uma coisa notável nesse sentido de curar desconfortos e descobrir outros e portanto por aí chegar a algum lado depois trouxe também por curiosidade andei à procura de coisas que me interessavam interessava-me sempre muito o Baudrillard este livro é o livro que se chama da sedução podia ter trazido outros este tem qualquer coisa entre o erotismo a pornografia e a sedução e depois fala da tal verdade da verdade do belo se existe ou se não existe ou seja questiona exatamente a importância e o valor daquilo que vemos e daquilo que imaginamos e vai de encontro um pensamento sobre o espaço virtual e o espaço mental e isso é uma coisa muito curiosa porque quando lá está quando fazemos arquitetura quando pensamos podemos pensar em tudo quando fazemos onde é que alcançamos esse espaço que ao mesmo tempo é virtual e mental e mais uma vez eu acho que isso é uma grande conquista nós conseguimos imaginar em determinados momentos dentro dos desenhos da Ana e isso acho que é uma coisa muito interessante muito inquietante essa dimensão que podíamos quase tentar cair na tentação de a tornar real num certo sentido ou prática depois outro livro que trouxe que é muito amado pelos arquitetos é a trilogia de Nova Iorque o Paul Oster acabou de falecer gostei muito sempre de ler o Paul Oster esta trilogia de Nova Iorque tem esta particularidade de um dos da personagem desenhar a cidade ou seja deixar códigos nos passeios que fazia na cidade e num certo sentido desenhava letras que compunham uma codificação e por mais podia ter trazido outras coisas do Paul Oster por exemplo A Noite do Oráculo é um ensaio muito interessante e é um ensaio que a certa altura o corpo do rodapé ou seja a segunda história ultrapassa a primeira história portanto há ali uma espécie de duas histórias que se tocam bom e trouxe outras coisas como sei lá O Príncipezinho e acho que é um livro que eu leio mas o tema da sublimação é interessante porque falamos muitas vezes um pouco sobre isso mas acho que o trabalho da arquitetura como o da literatura passa muito por a sublimação das coisas não é? seja um acho obrigada Pedro Mechia eu também tenho metade da biblioteca em caixotes mas é verdade mas estes estão ao esticar da mão porque são os meus autores e tentei que fossem com esses a que acompanhem esta não é bem sugestão mas esta alusão a alguns livros e dizendo só uma frase sobre cada um deles e porque é que eles são importantes para mim ligando a estes três temas na questão da cidade direi eu que todos os todos os poetas que eu gosto mais estão ligados ao tema da cidade ou seja não só os poetas que eu gosto mais estão ligados ao tema da cidade como os poetas que eu gosto mais introduzeram o tema da cidade como tema da poesia e estou a pensar no Baudelaire estou a pensar em Portugal no Cesário Verde estou a pensar no Álvaro de Campos estou a pensar no T.S. Eliot e o que é engraçado em todos eles por oposição aos poetas primeiramente o século XIX nomeadamente a Inglaterra mas não só que tinham a natureza e o campo e os lagos e os prados essas coisas todas como tema fundamental da poesia e de uma verdade qualquer sobre a natureza humana a natureza para esses poetas que escreviam sobre ela tendia a ser idílica e os poetas que escrevem sobre a cidade não mostram cidades idílicas nenhum destes poetas mostra uma cidade idílica pelo contrário eles reconhecem é que não há outra alternativa se não escrever sobre aquilo aquilo é a realidade que se impôs historicamente esteticamente e portanto é imperioso escrever sobre a cidade porque num certo sentido pelo menos para quem vive nas cidades não há alternativa em relação a casa eu tenho um certo fascínio por romances onde a casa serve serve vários romances em particular de facto a casa serve vários propósitos serve um propósito alegórico serve um propósito narrativo simbólico etc por exemplo começos como o Bride's Head Revisited que deu a famosa série televisiva dos anos 80 um começo como o Leo Pardo do Lampedusa que deu também um extraordinário filme do Visconti aquelas casas não são apenas lugares quer dizer são evidentemente memórias são marcadores sociais em ambos os livros são coisas condenadas à extinção símbolos do mundo a mudar há um momento no final do Bride's Head depois de nós termos acompanhado tudo o que o protagonista um dos protagonistas o Charles Ryder viveu naquela casa quando era mais novo isto é nos anos da guerra e um dos soldados eles estão lá eles estão lá aquartelados naquela velha mansão e o palacete na verdade ou um palácio mesmo e um dos soldados pergunta-lhe sem saber que ele tem alguma relação com aquela casa pergunta-lhe para que é que eles criam tantos quartos e essa pergunta que ele toma como uma incompreensão total do que era aquele mundo e do que era mas ao mesmo tempo reconhece sim, esta pergunta faz todo o sentido hoje e eu Charles Ryder é que já não faz sentido provavelmente e em terceiro lugar e vem muito a propósito por se ter falado a questão do desconforto que é um dos meus escritores absolutamente favoritos que faz questão de pôr as suas personagens e estou a pensar tanto nos romances como no teatro em situações desconfortáveis que é o Beckett as personagens do Beckett nunca estão sentadas no sofá estão enterradas há uma personagem numa peça que está enterrada até a cintura no primeiro ato enterrada até ao pescoço no segundo já não há terceiro porque depois o terceiro já não é possível ou estão metidas numa espécie de vasos de recipientes ou em caixotes do lixo ou estão em cadeiras de rodas ou estão ou só andam pé ante pé ou estão numa cadeira de bolões que naquele contexto não é de todo confortável e é interessante e certamente que alguém já escreveu sobre isso pensar na radicalidade das perguntas que o Beckett faz sobre a condição humana e a sua ligação com o desconforto físico com as pessoas não estarem tranquilas não estarem aliás o Beckett mesmo quando já tinha mais do que possibilidades para escrever onde quisesse vivia numa casa absolutamente monástica nos arredores de Paris que parece na verdade algumas fotografias parece uma casa desabitada parece uma cela parece que tem uma e há uma fotografia muito engraçada também agora lembrando por causa do Gonçalo ter dito da casa da esquerda da direita há uma fotografia da casa do Beckett da casa do Beckett e da mulher do Beckett que mostra o lado do Beckett e o lado da mulher do lado da mulher é uma casa do lado do Beckett tem uma mesa uma cadeira e mais nada é uma cela é uma cela monástica e aparentemente eles quer dizer uma vivia com a sua ideia de casa e o outro vivia com a sua ideia de casa e portanto o facto destes escritores conseguirem todos através de casas e de cadeiras e de coisas comuns do nosso dia a dia mostrar-nos aquilo que lhes interessa perguntar sobre a condição humana e sobre a natureza humana acho que é muito útil e que tem muito a ver com algumas das coisas que foram aqui faladas e que lhes interessa aos dois naturalmente muito obrigada pelas perguntas eu acho que que esta exposição como os temas aqui conversados são apenas conversas que deixam tempo para amadurecer ideias porque são temas abertos sempre e pronto e nós precisamos da arte para não morrer da verdade não é? frase célebre dependendo o que disseram e só queria dizer uma coisa porque estou-me a lembrar eu dou aulas numa faculdade e muitas vezes quando se fala de cidade é a escala doméstica portanto é a passagem são os primeiros anos da faculdade e portanto não sabem o que é a cidade mas começam pela escala que é mais próxima deles que é a casa e é o condição por isto que foi roubei de uma exposição do Gabriel Basílico que é um fotógrafo italiano que já morreu que era apaixonado pelo Porto e numa última sua exposição mete um texto no início em que fala da janela na língua portuguesa em todas as línguas janela é fenêtre finestra window tem sempre um sentido técnico funcional portanto de ventilação e na língua portuguesa a janela vem do deus de janeiro que é o deus pagão de janeiro que era o deus com duas caras portanto a janela que é ritmo da cidade e que cria a alma da cidade mas também é a nossa visão do mundo através de um frame através de um quadro e como é que seria esse texto do Fernando Pessoa famosíssimo em que vê a cidade através da janela dela e eu acho que estes temas parece que estava lá o deus de anos nos desenhos não reparaste não está aparece uma das poucas representações de caras que aparece é precisamente essa referência eu acho que é uma coisa muito bonita da nossa língua que tem um sentido muito mais irudito e muito mais portanto sentimental ou emotivo do que um sentido mais prático ou funcionado da coisa e portanto muito obrigada e acho que agora podemos ir beber um copo acho que Maria e agora desculpem é verdade peço desculpa acho que está a abertura para algumas perguntas se alguém quiser fazer são bem vindas acho que vai passar não sei se há perguntas são temas difíceis mas acho que era simpático obrigada 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 a todos parabéns obrigada obrigada obrigada